Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Pizani da ARC e hoje a gente vai falar sobre modelagem resiliente. Já ouviu falar? Não? Então aguenta aí! Modelagem de dados resiliente é uma forma de você modelar dados de uma forma totalmente diferente, ok? O grande divisor de águas ali entre modelagem resiliente e modelagem convencional é que a modelagem resiliente, todas as alterações, tudo que você vai fazer, você faz pensando no que já existe, para não quebrar a compatibilidade com o que já existe. Então o seu novo modelo de dados, os seus novos objetos, tudo tem que continuar fazendo sentido para o que já existe atualmente. Então imagina o seguinte, você vai criar uma nova coluna, ou então uma nova tabela, qualquer coisa do gênero. As constraints que você vai colocar entre um e o outro, tem que prever a nulabilidade daquele campo novo. Então ele precisa suportar nulo, né? Porque imagina, o sistema atual, ele não conta com essa informação. Então se essa informação não existe, e você subir a aplicação, a versão velha da aplicação com o modelo novo, o que vai acontecer? Vai quebrar o modelo, vai quebrar a aplicação, vai começar a dar erro. Então esse aqui é só um exemplo. Em outros cenários, onde a gente tem ali exclusão de colunas, por exemplo, a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Porque você vai precisar fazer o quê? Manter a coluna lá e fazer uma deleção lógica. Algo que só a aplicação entenda, que faça sentido só para a aplicação ali. O modelo novo da aplicação, a versão nova da aplicação desconsidera aquela coluna ou aquela entidade. Então assim, uma das coisas mais legais de modelagem resiliente é que você pode subir o modelo de dados para a produção muito antes da aplicação estar pronta. E é até legal que você coloque isso na sua esteira ali de deploy contínuo, né? O modelo de dados. E o modelo seja primeiro, né? Antes da aplicação, muito antes da aplicação. Qualquer alteraçãozinha no modelo de dados, o ideal é que ele já suba para homologação e suba para a produção, né? Lógico, tem que ser feito todos os testes para garantir que a versão atual continua funcionando, que nada foi quebrado, né? Mas se for tomado devido cuidado na hora que você faz alteração no modelo de dados, certamente isso não vai dar problema na tua aplicação, tá bom? É mais a técnica mesmo de como fazer isso e é assunto aí para horas de discussão, para horas de exemplo e mostrar como que você faz. Mas de cara, se você começar a pensar no modelo de dados como algo evolutivo, algo resiliente, né? Pensar no que você vai alterar, né? Para que mantenha a compatibilidade com o que existe hoje, é o grande segredo, tá? É uma mudança até mais cultural do que técnica e etc. Tá bom? Se a gente tiver uma mudança cultural mesmo de pensar com carinho e falar, olha, certeza que esse carinho é que não quebra nada? Certeza. Poxa, então dá para seguir para frente e tá tranquilo. Então percebe que isso é uma mudança de mindset. Não adianta nada você ter as técnicas, ter os padrões e tudo mais, que como a gente falou, é um longo assunto aí para ser discutido, se depois na hora de fazer mesmo não for aplicado, né? Se não aplicar direitinho, não tiver a preocupação, o zelo em manter essa compatibilidade toda, o que vai acontecer quando essa aplicação subir para a produção, né? Ou para a homologação. Talvez você não pegue de cara ali o problema, mas depois de um determinado tempo isso começa a dar erro em produção e, poxa, foi o teu modelo de dados que não suporta ali a aplicação. Toca ficar trabalhando de novo em emergencial, etc., né? Em cima do modelo de dados. Então fica aí a dica, tem que tomar muito cuidado quando você for aplicar modelagem resiliente. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Ele te ajudou em alguma coisa? Eu espero que sim. Então clica no joinha para dar aquela força para a gente e não esquece de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.